Difícil de acreditar, porque se em 100 anos dobrou, se dobrar de novo é por aí mesmo. Então a ciência realmente tem evoluído muito. As pessoas que não estão nessa área talvez acham que não, mas é uma coisa que a gente tem visto detalhes muito interessantes. Então fica aí esse relato e vão viver. Só tem um problema para quem vive muito, vai ser aumentar o período de saudade de quem já se foi. Por exemplo, se os meus filhos viverem mais tempo e eu partir antes, e acho que isso deve acontecer num processo normal da vida, eles vão sentir mais a minha ausência, mais a minha falta. Deixa eu me corrigir aqui que eu tomei escorregando aqui no banco. Hoje então nessa linha de pensamento, de cada quatro crianças que nascerem hoje, três vão viver mais de 100 anos mesmo. Então você vê que realmente é bonita essa área. A gente que mexe com isso, realmente eu sou entusiasmado. Eu acho que é o futuro da medicina. Eu fico querendo passar para as pessoas com essa força que eu consigo ver, exatamente para contagiar as pessoas. E dá um prejuízo maior também para a previdência também. Eles vão pagar nós mais 100 anos pela frente. A gente trabalha 30 e fica 70 anos. Esse é o grande problema do mundo hoje. É exatamente isso. Está nascendo pouco e vivendo muito. Tem países, por exemplo, que tem três ou quatro trabalhando, na proporção de três ou quatro trabalhando para um aposentado. Aliás, um trabalhando para três ou quatro aposentados já. Então, assim, é impossível manter uma economia, é impossível manter uma política de saúde com essa diferença. Tanto que no Brasil hoje, para que isso equilibrasse, era necessário que as pessoas aposentassem aos 79 anos de idade. Nossa senhora, a gente não aproveita nada. É, na França eles estão lutando. Na prática acontece mais ou menos isso. Porque apesar de aposentado, o dinheiro não dá, o aposentado ainda tem que continuar trabalhando, de alguma forma, prestando algum serviço para complementar a renda, né? Quase que isso na prática acontece, né? É, mas de uma maneira não adequada. Mas aí são outras questões que... É, verdade. Bom, doutor Eduardo, nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa mais uma vez. E eu faço questão de deixar aqui registrado o endereço da Clean Life, lá onde você encontra o doutor Eduardo Pintavares, que tem a Clean Life aqui em Divinópolis. É uma filial da clínica que, a Benda Verdade, está estabelecida em Belo Horizonte. Só lá em Belo Horizonte são duas clínicas Clean Life. Aqui em Divinópolis é uma clínica Clean Life que é a mesma lá de Belo Horizonte. O doutor Eduardo Pintavares trabalha lá em Belo Horizonte, vem para Divinópolis e faz aqui o seu atendimento toda quinta e sexta-feira. Mas a clínica funciona a semana inteira com os outros profissionais trabalhando, atendendo e fazendo o acompanhamento dos programas que, porventura, cada um faça a sua escolha. Esse é o programa do emagrecimento, esse é o programa da longevidade com a longevidade saudável. E existem diversos profissionais que compõem a clínica Clean Life. E eu faço aqui duas observações. Uma é para que você preste bastante atenção no endereço aqui. Avenida Antônio Olímpico de Moraes, 1310, bairro Santa Clara. Telefone 3222-8136. Pode ligar para lá, falar com a Patrícia ou com a secretária que atender, tire a sua dúvida, agende a sua consulta. 3222-8136. 3222-8136. Avenida Antônio Olímpico de Moraes, 1310, quase esquina, com a Avenida Divino Espírito Santo. Você que vem pela Divino Espírito Santo, saindo ali da Praça da Catedral, chega na Antônio Olímpico de Moraes, vira em direção ao bairro Santa Clara e logo no meio do quarteirão você já vai ver a clínica Clean Life. E a outra observação que eu faço é para que você preste bastante atenção no nome da clínica. Porque outros estabelecimentos aqui de Divinópolis que lidam com este mesmo assunto, utilizam de nomes parecidos, clínica não sei das quantas, não sei o que, clínica, não sei das quantas, life, life, perequetê. Então preste bastante atenção no nome, não se deixe enganar. Clean Life é a melhor, Clean Life é a original, porque é a única que tem o competente médico doutor Eduardo Pinho Tavares. 3222-8136. E eu estou com um sobrepeso, viu doutor Eduardo? Estou com, eu pesei hoje, eu devo estar mais ou menos com uns 8 quilos acima do meu peso normal. Eu sempre faço aquela conta, né? Um metro e setenta de altura, você tira um metro, o que sobra, os centímetros é o seu peso ideal. Eu estou com 78 quilos, o peso normal. Eu estou pesando 78 quilos, então eu estou 8 quilos acima do peso. Está preocupante, né? É, precisa adequar isso, com certeza. Tem que dar uma fechadinha na boca, né? Ou então fazer um acompanhamento lá na Clean Life. Para ver se dá aquela emagrecida aqui. Muito bem, 3222-8136. E aí E aí E aí Obrigado.